Bom dia, David Viana, bom dia meu Nordeste, bom dia meu Brasil, Vladimir Carvalho, correspondente aqui do Cariri, Crato, Juazeiro, Barbalha, nessa mais uma madrugada e manhã chuvosa aqui no Cariri. Mas tá chovendo muito, choveu dia 1º, dia 2º, dia 3º e hoje dia 4º também com raios, trunvões e muita chuva. E eu estou aqui em Juazeiro do Norte, nessa manhã, chuvosa, tudo dublado, tempo fechado, nessa paisagem linda aqui em Juazeiro do Norte, no anel viário, viu gente? Vou mostrar pra vocês aqui a maravilha desse local a partir de agora. Olha só, olha, vou mostrar pra vocês o que é que tá lá no alto do orto. Olha lá no alto do orto, o santo tá vivo, o padrinho não tá morto, é o padre Cícero Romão Batista, rapaz. A imagem do Padinho, o Padre Cícero tá ali, tá vendo? Padinho e o Padre Cícero, lá no alto do orto, que abençoe, assim como São José também, padroeiro do estado do Ceará. Nós estamos nesse mês, olha só como é que tá o céu. Continua aqui chuviscando, mas choveu bem durante a madrugada, continua chovendo, o asfalto tá molhado. Opa, mosquitão grande aqui, quase que me pego. O teleférico tá parado nesse momento, mas pessoal, olha como é linda essa paisagem, não é não? É uma coisa fantástica. E você está vendo aqui ao Nordeste, Juazeiro do Norte, segundo o Padre Cícero falava, o Padre Cícero deixou aqui muita coisa bacana de ensinamento religioso, espiritual, né? Juazeiro do Norte é uma terra de oração e de trabalho, de trabalho e de oração. E eu fiz questão de parar aqui, eu vim do Crato só pra gravar pra vocês, mostrando essa maravilha. Olha como é que tá os riafes aqui, os córregos, todos correndo. E olha só essa paisagem, não é pra todo mundo não, viu? O Nordeste é lindo quando chove, olha que paisagem linda. E ali eu não me canso de mostrar o meu padrinho, o Padre Cícero. Alô, meu padrinho Padre Cícero, olha lá, no alto do morro, o santo tá vivo, o padrinho não tá morto. Olha lá. Não sei cantar não, né? Mas aqui, olha que coisa linda, gente. Que coisa linda, que maravilha. Que cena, né? Que paisagem bonita essa aqui. Muito bacana, de verdade, viu? Fazendo um vídeo aqui. Então é muito bacana estar mostrando isso aqui pra vocês, tá entendendo? Nessa manhã que continua o David Ivana. Continua chovendo pra lá o Cratinho e olha como é que tá o tempo. E atrás aí do Horto, meu amigo, nessa direção aqui, é o leste do estado do Ceará. E aí é onde você está, Kixadá e Kixaramubim. Um grande abraço pra todos vocês. Vladimir Carvalho, hoje de Juazeiro do Norte, mostrando esse tempo chuvoso, maravilhoso. E o tempo continua bonito pra chover. E volta a chover aqui em Juazeiro do Norte nessa manhã. São exatamente oito horas e vinte e quatro minutos. Volta a chover. Olha que imagem linda, né? Logo ali acima, a imagem do Padre Cícero. E aqui, esse lago que fica, as margens aqui do Anel Viário. Muito bonito, né? Tem uns bichos ali, os animais. É muito bonito de ver tudo isso. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus, pela chuva. Nós que moramos no Nordeste, somos apaixonados por tudo isso.